Olá, eu sou Natália Dora Oliveira, mestranda em Educação Física no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e graduada em Educação Física na Universidade Federal do Sergipe. Eu vim apresentar o artigo intitulado Esporte, Mídia, Mídia e Educação, dialogando entre conceitos e reflexões. Bom, a sociedade é constituída por várias instituições, e o esporte e a mídia é uma delas, que possui relações e interesses políticos, econômicos e sociais. Por isso, é importante estarmos em debate sobre essa temática, desnaturalizando alguns conceitos, algumas concepções, e também possibilitar uma atuação mais ativa nesse processo, até porque existe uma formação dos sujeitos indiretos ou direto da mídia e do esporte. Então, esse trabalho surge, ele se origina dos diálogos e debates do grupo de pesquisa observatório da mídia esportiva. Então, ele é fruto de um diálogo coletivo. Por isso, então, o objetivo do artigo foi conceituar o esporte, a mídia e a mídia e a mídia e a educação, fazendo diálogos e reflexões acerca dessa relação política, econômica e social e educacional. Para isso, a gente utilizou uma base teórica em que definimos o conceito de esporte a partir de Walter Brasch, em que defende que o esporte ele foi criado na Inglaterra, no século 18, junto com a Revolução Industrial. Diferentemente de outras concepções que acreditam que o esporte é uma evolução de alguns jogos antigos, então, vindo lá da Grécia. Porém, ele defende que o esporte possui características muito similares com o sistema capitalista. Então, a competitividade, a racionalidade, a busca pelo rendimento, a busca pela eficácia, são algumas características do esporte bem similares à característica da indústria, do trabalho industrial. Com isso, o Alto Pires vai relacionar algumas apropriações do esporte em relação à sociedade. A primeira delas seria a funcionalidade. Então, da mesma forma que a indústria busca sempre uma função, função, né? O trabalho tem uma função, o esporte também se caracteriza dessa forma, em que a técnica tudo perpassa a partir de uma função daquele movimento. Bem como a socialização, que seria o enquadramento de regras. Então, as ligas, as associações, regras que devem ser obedecidas por todos, sem questionar. também a idealização que mais fortemente a gente via na Segunda Guerra Mundial, em que os países queriam mostrar o seu poderio. Então, sendo campeão no esporte, nas Olimpíadas, por exemplo, mostrava que era superior também no seu sistema político. E, por fim, as duas características, né? Os dois processos, na verdade, que hoje mais fortemente se constituem, que é a mercadorização e a espetacularização. A mercadorização é o processo que visa sempre a a questão do mercado, né? E a espetacularização, o espetáculo, como elas se relacionam, visando também, buscando esse consumo, né? Mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho mais desses dois aspectos. Então, a gente conceituou a mídia a partir de Thompson, né? Os meios de comunicação, e aí a gente traz o jornal, a televisão como um forte meio que está presente na maioria das casas. Mesmo que hoje tenha internet, ela ainda é o meio que está presente na maioria das casas. É o meio que mais está nas casas dos brasileiros. E também dessa relação do poder simbólico. Então, o modo de ser, o modo de agir, as relações que a gente tem, perpassa também desse poder simbólico que a mídia possui nas nossas vidas. E, com isso, o Bet, Maru Bet, o autor, ele vai falar do esporte da mídia. Então, algumas características que o esporte da mídia tem. Eu vou dar um exemplo como, pra exemplificar, o vôlei. O vôlei mudou-se as regras para que se adequar o tempo da televisão e também buscar um maior espetáculo, uma maior aderência de possíveis consumidores, né? Possíveis telespectadores. Então, o Mauro Bet, ele vai falar que o vôlei de comunicação da televisão, ela possui ênfase na falação esportiva. Então, ela cria heróis, traz rivalidades, constrói expectativas, conta histórias, ou seja, ela traumatiza o esporte, né? Bem como a monocultura esportiva, que no Brasil é o futebol. A sobrevalorização da forma em relação ao conteúdo, utilizando a linguagem audiovisual. Então, a imagem, o som, ela é mais importante do que o próprio conteúdo. Também a superficialidade do que é tratado, por exemplo, as drogas, por exemplo, a questão da saúde, né? No esporte, enfim, trata os conteúdos de forma bem efêmera e descontínua, né? A prevalência também dos interesses econômicos, como eu falei, visa o mercado. Então, desde a chuteira, com o batom, ele está ali, e não por acaso, tem um interesse de mercado, um interesse de venda. Com isso, a gente também traz a crítica, mas existe sim uma possibilidade pedagógica diante desses fenômenos, né? Então, a gente traz a que tem como processo, né? Pedagógico, educar com os meios, que no caso seria utilizar a tecnologia, utilizar os aparelhos tecnológicos, educar também para as mídias, que é ter essa visão crítica, entender os interesses que estão ali por trás da informação e educar através dos meios, né? Da mídia, que seria produzir o próprio material. Então, o que se deseja colocar e produzir como uma forma de também mostrar a criatividade e autonomia dos sujeitos? Muitos são os debates em relação a isso. A gente trouxe o mapeamento de dissertações e teses pelo catálogo da Capes, que já vem trabalhando e vem mostrando essas possibilidades de trabalhar a mídia e educação na escola, né? E, por fim, eu quero destacar que existe uma multiplicidade de lentes e de conhecimentos a serem explorados sobre essa temática, né? Mas que devemos sempre debater e estar atentos às intencionalidades do esporte e da mídia na formação dos sujeitos. Quero agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho, essa pesquisa e agradecer todo o evento.